E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o X, e bom, só queria fazer um videozinho rápido aqui pra desejar a vocês aí um feliz ano novo aí, que vocês tenham aí muita paz aí, muita saúde, amor aí, bastante jogatina, né, também, claro, não pode faltar. E também queria agradecer aí pela marca dos 1400 subs do canal, cara, consegui pegar 1400 subs antes de 2016, cara, então, tipo, galera, muito obrigado mesmo aí quem acompanha o canal aí há muito, há pouco tempo, né, muito obrigado mesmo. E galera, é isso aí, né, ano novo, vida nova, espero que, né, ano que vem seja um ano bom, por mais que eu já sei mais ou menos, né, as coisas como é que estão por aqui no Brasil, né, mas, enfim, galera, então é isso aí, feliz ano novo aí pra todos vocês aí, fiz esse video aqui de última hora, enfim. Eu queria falar mais coisas, mas vou deixar, enfim, na descrição do vídeo mais coisinhas que eu queria falar aqui, né, e também vou deixar na descrição do vídeo por que que eu dei esse certo sumiço aí no meu canal, enfim, essas coisas e tal, apesar que eu já tinha falado isso antes, né, em um vídeo, né, de Brawlhalla, enfim, por que que eu tinha, né, eu ia dar um sumiço aqui no canal, enfim, mas, enfim, galera, se vocês quiserem continuar aí me seguindo, enfim, curta a minha fanpage, e, enfim, né, minha fanpage, me siga no Twitter, enfim, se você for na parte acerca de, no meu canal YouTube, tem link de tudo que é rede social lá, então é só você clicar aí no acerca de e vai ter todos os links lá, enfim, então, galera, é isso aí, valeu, falou, feliz ano novo aí pra todos vocês aí, muito obrigado aí aos inscritos do canal e também aos parceiros do canal aí, né, então, só pra, antes de finalizar aqui, galera, eu queria deixar um salto aqui pra Halcon Game, Halcon Game, pra quem não conhece, é uma loja aí de periféricos de informática, essas coisas, né, equipamento game, se você quiser dar uma olhada, é só clicar em cima do nome deles lá na box aí do meu canal, né, que você entrando no canal deles, tem lá o link do site deles, enfim, tá aí, daí você dá uma olhada, uma avaliada lá, então, o salve aí pra galera da Halcon Game, né, pessoal, gente boa pra caramba, o salve aí pro... Não... Não Clique Games, sai um bairro de foguete aqui, ó, salve aí pro Não Clique Games, é pra quem não conhece, né, o Fábio, né, que além de ter o seu canal de jogos, ele tem seu canal aí de polêmica, né, que polêmica, né, enfim, é sempre muito bom uma tretinha, é, um salve aí pro Guri Gaúcho, Guri Gaúcho, pra quem não conhece, é o Biro, né, pra quem é da época do jogo limpo e tal, vai com certeza, já ouviu pelo menos falar do Biro, né, então, um salve aí pro Guri Gaúcho, um salve aí pro Nick Locked, que também é outro, que quase toda mão aí, é, participou de alguns vídeos meus, enfim, de vezes quando eu participo de algumas lives dele também, e que também é bastante conhecido aqui no YouTube, né, um Jacked também, o Jacked Games, que é... Eu conheci o Jacked através do Nick, né, o cara também é gente fina pra caramba, um salve aí pro Jacked Games, e pro Tyrant, que tá meio sumido aí, ultimamente, mas, um salve aí para o Tyrant, então, galera, isso aí, todos os nomes que eu falei aqui no Mandando Salve, tá, são o pessoal que atualmente são parceiros aí do meu canal, beleza, então, é, se vocês quiserem aí, entrar no canal deles, e, enfim, avaliar, dar uma conferida lá, né, E, enfim, se de repente você falar, ah, conheci seu canal através do Junior lá também, vai ajudar pra caramba também, né, Enfim, galera, é, então, o link dos canais deles estão na minha box, na parte que tá inscrito parceiros do canal, tá, tá tudo lá, é só clicar lá, e daí você avalia da forma que você quiser, beleza, então, galera, valeu, falou isso aí, e até o ano que vem, ó, piadinha podre, né, enfim, então, valeu, falou isso aí, fui! Tchau, 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 tchau!